Bem-vindos a mais um vídeo de Gouveia Clássicos. Desta vez vamos testar um sensor de massa de ar. Aqui está ele. Temos aqui um sensor tipo Toyota. Este é um WLS-1, um motor com o número de peça VN197400-4041. Estes sensores são montados em vários veículos de Toyota, Mitsubishi e muitos da gama japonesa. Este sensor que aqui está foi-me dado por um amigo meu que tem-me a oficina aqui na Colômbia, em Bogotá. E a razão deste sensor ter sido trocado é que os sintomas do carro eram falta de potência. Quando se acelerava o carro não tinha potência absolutamente nenhuma. Eu por acaso cometi um erro, já o limpei. Havia tudo de ter deixado sujo para vocês. Eu já vos vou mostrar exatamente como é que está ali dentro. e vou-vos mostrar aquelas duas resistências que estão lá dentro, o que é que é necessário fazer com elas para se limpar. A maior parte das vezes estes sensores não queimam. O que acontece é a falta de manutenção com os carros, a caixa de filtro de ar quebrada, ou os filtros de ar muito sujos, e acontece que há duas resistências aqui dentro, que vocês não vão conseguir ver agora, mas eu já vos mostro. Ora, já vos mostrei aqui dentro então o sensor. O que é que acontece? Estas resistências ficam sujas, o ar passa e já não arrefece. Como eu vos estava a explicar, este é um sensor de 5 fios, dos dois fios aqui de lado, são os dois cabos do sensor de temperatura que está aqui, este sensorzinho de temperatura que está aqui dentro, é o sensor de temperatura, que diz ao computador exatamente a temperatura do ar, e aqui dentro, dentro deste tubozinho, entra o ar, entra cá dentro, sai, e é o que faz a leitura da massa de ar. Portanto, como eu vos estava a explicar, o problema deste carro era, não tinha potência, quando se acelerava não tinha potência, quando se leu o combustível longo e o combustível curto, estava o combustível curto, se não me engano, estava muito alto, o que queria dizer que havia falta de combustível. Os sensores lambda estavam a dizer que o carro estava a trabalhar, os dois sensores estavam a dizer que o carro estava a trabalhar muito pobre, e eles decidiram trocar o sensor, eu disse-lhe a eles que ia lá e que fazia um diagnóstico, mas quando lá cheguei, eles já tinham trocado o sensor, portanto, eles deram o sensor, eu cheguei aqui a casa, limpei, agora vamos testá-lo no osciloscópio, para ver como é que ele está a funcionar. Vamos então lá, montar tudo para vocês poderem ver. Portanto, temos aqui o nosso osciloscópio, Antec, 1008C, vamos então fazer a ligação dele. Começamos por ligar este cabo aqui atrás, ok? Vamos ligar o outro cabo aqui, como vamos trabalhar com uma voltagem muito pequena, não precisamos de utilizar um automador, mas a primeira coisa que devemos fazer, é fazer a calibração do osciloscópio. Portanto, antes de fazer mais nada, vamos ligar uma ponta à outra, para que se possa fazer a calibração. Portanto, vamos aqui então ao software, já está aberto, vamos aqui ao utility, vamos calibração, quer calibrar, sim, e o osciloscópio vai fazer a sua calibração. Este deve ser um procedimento que se deve fazer todas as vezes que se vai utilizar um osciloscópio. Ora, já está. Portanto, cada vez que se faz o uso do osciloscópio Antec, tem que se fazer esta calibração todas as vezes. Portanto, vamos apagar aqui os canais que a gente não precisamos de ver, para termos mais espaço. Esta é uma coisa que eu não gosto muito neste software da Antec, é que cada vez que se faz isto, tem que se andar a desligar os canais e eu acho bastante chato, mas pronto, não podemos fazer mais nada. Tente em breve, para quem não sabe, eu terei o meu osciloscópio Pico, está encomendado, e tente em breve, vocês vão me ver a trabalhar com osciloscópio Pico aqui. Portanto, vamos fechar aqui a linha para baixo, aqui para esta linha base. Ok, aqui está ele. Portanto, vamos pôr aqui o canal 1, vamos pôr aqui, a prova é normal, vamos pôr 5 volts, porque, 10 milavoltos não, vamos pôr o contrário. Ora está, 5 volts. Ora, acho que temos a linha corretinha aí em cima. Ok, ajustá-la. Ora, temos a linha ali bem em cima, bem em cima dele. Portanto, eu vou só tirar aqui o telefone ou a câmera para vocês poderem ver. De momento temos 50 milissegundos, ali está ela, vamos ver se a câmera afina. Não se consegue ver muito bem. Temos aí 500 milissegundos, vamos trocar então os 500 milissegundos para mais, um tempo mais curto. Vamos pôr aqui 50 milissegundos e vamos ver que chega. Temos 5 volts. Não sei se consigo meter aqui de maneira para vocês verem, mas não dá, a câmera não foca muito bem. Ok? Portanto, já temos aqui o OneTec, temos aqui as nossas pontas do multímetro, temos aqui a nossa bateria de teste, o nosso sensor está porque é algures. Ora, aqui está o nosso sensor. Vamos então começar por fazer as ligações. eu vou-vos montar aqui outra vez no tripé e vamos então fazer aqui as ligações do nosso sensor. Para quem não conhece isto, eu vou pôr o link aqui na... para vocês na página do... se eu consigo ajustar aqui o computador de maneira que vocês consigam ver. Portanto, o sensor é este. Há que ter cuidado porque há dois tipos de sensores e a sua forma de ligação é diferente. Portanto, temos aqui os pinos, temos aí o número de pinos que é para este sensor e temos aqui a maneira de ligar. Portanto, há que ter cuidado e há que ter certeza que se vê os números tal e qual como correto. Eu vou-vos deixar, de qualquer forma, deixar ficar aí a página da internet no link para vocês poderem ver porque a imagem aqui não dá para ver muito bem. Mas, portanto, temos ali os 5 fios, temos aqui os 5 fios. A única diferença que vocês têm que ter cuidado é que a imagem que aparece aqui é a imagem da tomada e é ao contrário. Portanto, isto é ligado assim, ok? Portanto, há que ter cuidado que o número 5 está aqui deste lado e não deste lado. Ok? Portanto, a imagem está invertida. Portanto, eu vou-vos pôr aqui no tripé. Vamos apontar a câmera aqui para baixo para vocês poderem ver e vamos então fazer a ligação. Portanto, vamos buscar uma ponta preta. Portanto, o negativo vai ser o terminal número 4. Portanto, vamos ligar aqui o terminal número 4. Aqui está ele. Vamos puxar isto para baixo para que os carros não possam tocar um no outro. Vamos buscar aqui outra pontazinha. Esta não vamos ligar a bateria ainda. o terminal número 5 é corrente. Vamos puxar isto para baixo de maneira que ele não faça por circuito porque vamos trabalhar com 12 volts. Vamos só retificar aqui ter a certeza que estamos corretos para não termos problemas. Temos aqui agora a outra ponta branca e a outra ponta o que é que vai ser? Vai ser o nosso sinal que é o terminal do meio vai ser o nosso sinal e vamos ligar ali no meio. Portanto, já temos isto aqui tudo ligado. Agora, as nossas pontas de teste do nosso osciloscópio vamos ligar ali. Ora, se eu mexer ali vocês não conseguem ver porque não está lá a mostrar mas está sensível que basta tocar com os dedos e começam lá a aparecer coisas. Portanto, vamos então ligar o negativo aqui ao negativo da bateria. Vamos ligar o positivo aqui e vamos ligar aqui o nosso positivo aqui acima. Portanto, eu vou-vos mostrar ali no ecrã do computador para vocês terem uma pequena ideia. Portanto, quando eu ligo o sinal já lá aparece o sinal. Vamos aumentar aqui o tempo porque ele está muito lento a 50 milissegundos. Vamos aumentar aqui o tempo porque ele está muito lento. Portanto, o sensor está aqui. Se eu agora assuprar nele veja o que acontece. vamos aumentar aqui o tempo porque o tempo está muito lento. Ora, se vocês virem aqui a escala, eu vou-vos tentar mostrar aqui a escala. Portanto, estamos em 5 volts. Portanto, teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, aqui nesta escala de topo aqui em cima seria 5 volts. Portanto, ele de momento está a ler qualquer coisa como 1 volt e qualquer coisa. Portanto, eu vou pôr aqui o multímetro para vocês poderem ver. Deixa eu pôr aqui o multímetro para vocês. Vamos ligá-lo aqui em volts. Está a ficar muito escuro aqui em Bogotá e está a ficar cada vez pior a luz do dia. Nós vamos então fazer aqui a ligação. Eu vou ligar aqui o negativo. aqui há a bateria com cuidado para vocês poderem ver. E vamos ligar aqui o multímetro para ver se vocês conseguem ver aqui o multímetro. Talvez tenha que ligar aqui a minha luz para se poder ver melhor. Ora, aí está. Já temos ali meio volt. Passa de meio volt 0,64. Como vocês podem ver aqui no ecrã não está bem no primeiro volt. Portanto, eu agora vou assoprar aqui dentro. Vou assoprar aqui dentro e vamos ver a voltagem a subir tal e qual como se fosse o motor a trabalhar quando vocês abrem a borboleta da TBI ou do acelerador e vai passar mais ar. Como se fosse eu a assoprar vocês viram ali que chegou à volta de 3 voltos e qualquer coisa e ali temos 3 voltos e qualquer coisa também. Portanto, eu vou assoprar e vocês vão ver outra vez. Ora, temos 0,65 e isto seria praticamente a chave ligada se o motor está a trabalhar e agora conforme vou assoprar vocês vão ver os voltos a subir. portanto, o meu fogo não dá para mais chegou a 3 voltos e qualquer coisa portanto, imaginem se o sensor estivesse a trabalhar num carro e mais fluxo estar ali a passar era assim que o sensor trabalharia. Portanto, como vocês viram foi bastante fácil testar o nosso sensor aqui na bancada sem problemas nenhum. Uma bateria um positivo um negativo um sinal podemos ver aqui com o multímetro que a voltagem está a subir rapidamente e também ali no osciloscópio também podemos estar a ver que ela está a subir rapidamente. Eu posso baixar aqui um bocadinho os voltos para vocês verem melhor. Aqui uma escala de 1 volt subiu muito uma escala de 1 volt e agora vou superar e vocês vão ver que lá em cima vai subir mais no osciloscópio. Ora, se eu baixar aqui os segundos aqui em cima os milissegundos vamos aqui para vamos aqui para 50 milissegundos e vocês vão ver que a linha vai ser mais lenta. Ora, aí está. Pronto. Espero então que tenham gostado do nosso vídeo como é fácil testar um sensor de Mastadar. Eu esta semana estou a tentar publicar um vídeo todos os dias já tenho vários já tenho um vídeo do sensor desculpem do módulo GM onde tiveram como testar os sensores hoje foi o Mastadar amanhã outra coisa. fiquem à espera já sabem subscrevam o canal ponham um like e divulguem os nossos vídeos e já sabem se tiverem perguntas algumas questões acerca de como testar algum sensor ou algumas coisas tanto podem fazer perguntas no nosso no nosso canal Gouveia Clássicos como na nossa página Gouveia Clássicos e Amigos no Facebook. também para quem percebe inglês vai ser um canal completamente diferente vai ser um canal mais dedicado a uns hobbies que eu tenho no meu canal Gouveia Clássicos Engineering para vídeos só em inglês e nesse canal vão estar já editados muitos alguns vídeos muito antigos que estavam no outro canal meu que o YouTube infelizmente tirou um acesso para não fazer uso dele mas finalmente consegui retirar praticamente todos os vídeos desse canal e esses vídeos estão agora já no Gouveia Clássicos Engineering só em inglês portanto fiquem atentos aos vídeos para a semana ainda esta semana também e até para a próxima